Esse canteiro tem mais ou menos 30 dias e como vocês podem ver o rabanete já está pedindo para sair, já está saindo da terra e esse é um rabanete comprido. Agora com a abertura de luz, a gente vai colhendo, vai abrir mais luz para as outras plantas que vão ficar. Aqui no meio, por exemplo, a gente tem uma alface roxa, você vê que ela já está apertada pelo rabanete. Então a gente abrindo aqui o espaço, vai a batata doce ramificando e a alface vai crescer, vai dominar esse círculo. Então a gente tem um espaço aqui de um rabanete para o outro, de mais ou menos 35, 40 centímetros. A gente tirando o rabanete, abre espaço para a alface dominar esse círculo e a batata doce vem por baixo, enramando. Aqui a gente tem também repolho. E quando a alface abrir, depois quem vai dominar esse espaço vai ser o repolho. A alface a gente colhe, o repolho assume. Depois de colher o repolho, a batata vai dominar todo esse chão. Bora para a colheita de rabanete. Então pessoal, aqui estão os rabanetes. Aqui do lado vocês podem ver que tem uma rúcula. A gente colhendo o rabanete, essa rúcula vai conseguir abrir mais. Esse rabanete é um rabanete comprido. Olha só o tamanho desse rabanete. Parece uma cenoura. Olha que lindeza. Aqui vocês podem ver que a terra estava um pouquinho compactada lá embaixo. Então ele dobrou a ponta. Então agora a gente vai abrir todos os espaços aqui e vai ciclar. Vai trazer a sucessão aqui para esse espaço. Vai estar tirando as plantas de ciclo curto e deixando as que vão ficar. A gente tem mais um rabanete. Olha, todos estão grandões. Eles são uma variedade de rabanete comprido. Então quando a gente planta consorciado, não pode deixar passar o ciclo. Tem que colher. Tem que colher porque as outras plantas precisam de luz. Então a gente vai ciclando. Aqui vocês podem ver que tinha ainda um pedacinho de rabanete que ficou na terra. E aí a gente vai colhendo de todo o canteiro. Olha que lindeza. Bichão. Super alimento. Muito importante esse processo quando a gente planta consorciado. Se a gente atrasar, as plantas que vão ficando para trás, elas não têm espaço para se desenvolver. Esse aqui deu gigante. Nossa. O bicho cresceu. Olha o tamanho desse rabanete. Parece uma cenoura. Então a gente vai abrindo, colhendo os rabanetes, as rúclas. Em breve a gente já vai colher. E o que vai ficar aqui nesse canteiro, vão ser as outras plantas. Alface, repolho, batata doce e todas essas. Descobre, vamos lá. Então pessoal, assim ficou o canteiro Renovado o ciclo Agora a gente vai estar colhendo no próximo Alface roxa Consequentemente também repolho Aí vem também pepino Vai vir um pouco antes do repolho e pepino Vai ter aqui também tomate Milho E por último a batata doce Para você que quer plantar em abundância Agricultura regenerativa Se inscreve aqui no canal Deixa teu like E compartilha esse vídeo Para todos os amigos Que querem plantar assim também Simbora!